Música 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 Saio sem rumo pela rua procurando qualquer coisa pra disfarçar A agonia e o medo que assombra a minha mente E me impede de olhar você dentro de mim Música Hoje acordei querendo ver o sol Música Hoje acordei querendo ver você Música Quanto faz se o tempo não for perfeito Música Quantas vezes eu te disse que tenho medo Se inscreva no canal Hoje acordei querendo ver o sol Hoje acordei querendo ver você Hoje acordei sozinho Mas sei que o amanhã virá Olá pessoal, explicada a teoria Abrindo bem na manha, bem tranquilamente O último radar desta semana Bem-vindos, guris, obrigado pela presença Tu tá curtindo o programa de todas as tribos Via sinal digital da TVE e também pela internet No tve.com.br Entra lá, clica na aba TVE ao vivo E nos assiste em qualquer lugar deste planeta Na tela que tiver mais a mão aí pra ti E além da companhia do pessoal da Explicada Teoria Tu também vai ficar por dentro das notícias da semana No mundo do entretenimento no quadro antenado Vamos conversar ainda sobre o São Luís Hip Hop Festival Que rola neste domingo em Canoas E agora tu confere na matéria da Pati Salvador E como funciona o trabalho do coletivo Pedra Redonda Que desenvolve projetos e é um ponto de encontro para músicos Roda aí Uma casa-estúdio que registra a performance de artistas E promove o intercâmbio cultural de músicos de diversos locais Bora conhecer? Aqui é um estúdio de gravação, né? E a gente começou a fazer um monte de eventos Com o pessoal que circula por aqui e tal E aí começou a aparecer muita gente pra ajudar E agora virou esse coletivo da Pedra Redonda, né? Que daí a gente procura acatar tudo que aparece, assim, né? É uma maneira que a gente encontra de realmente conseguir Se manter fazendo coisas, né? Porque a música é uma arte muito coletiva, assim, né? Tem coisas que às vezes a gente consegue Como pintar um quadro, uma coisa mais individual e tal, né? Mas a música é feita coletivamente, assim, né? Então, a gente precisa disso, né? É uma maravilha, na verdade, quando a gente consegue realmente vivenciar Todo trabalho tem suas peculiaridades, assim E quando reúne gente de várias gerações, assim, Costuma ser muito legal, né? De vários trabalhos diferentes, assim, Em cada um de um lugar e se reúne Aqui em Porto Alegre a gente precisa muito disso, né? Aqui a Pedra Redonda é um lugar que eu conhecia Sou de Rio Grande, na verdade Eu cheguei aqui vendo que isso acontecia, né? Era até um dia de um aniversário De um aniversário meu Aconteceu uma jama aqui Meio como um sarau, assim Mas era só a junção do pessoal mesmo, né? E assim como a Quarta Aumentada também Que junta o pessoal da música instrumental De Porto Alegre E outros lugares que acabam juntando Sendo espaços mesmo Pra gente poder se encontrar Aqui tem gravação sempre, assim, direto Da parte do estúdio, né? Toda semana tô gravando alguma coisa E aí tem acontecido bastante workshops agora Um show essa noite Mais três horas de aula amanhã Que vai abordar emissão de som Condução, repertório e improvisação Tudo a cargo do baixista Ney Conceição Paraense erradicado no Rio Que tem 30 anos de estrada Ele já tocou com nomes como João Boas, com Moraes Moreira Roberto Menescal, Sivuca e outros Eu acho super importante Essa troca de informação, né? Porque a gente traz uma informação E leva uma outra informação, né? Essa troca de sonoridades Eu tô super feliz Acabamos de pisar aqui neste momento Ainda estamos ligando as coisas E vamos fazer um som Construir uma sonoridade nova, né? Nós gravamos um DVD em 2014 Em homenagem ao José Roberto Bertrami Do Asimuth E depois disso eu já gravei um disco em 2017 E um DVD em 2018 Só que o DVD de 2018 é com Big Band Com orquestra, né? E o CD de 2017 é autoral Então pra ser uma coisa mais fácil E um repertório bem legal A gente resolveu escolher esse repertório Do Bertrami, do José Roberto Bertrami E é esse repertório Que inclusive tá no YouTube, né? Você pode ver lá no YouTube No meu canal, tá lá E é esse repertório que a gente vai tocar Hoje no show, né? E amanhã a gente vai ter O workshop de contrabaixo A gente vai tocar, falar de música Falar de repertório, né? Não só do instrumento contrabaixo Mas falar de música de uma forma geral Acho super importante Como é que a gente pode ouvir mais o contrabaixo? Porque muitas vezes ele não tem tanto espaço pra solo Ah, tu com certeza faz solo, né? Mas como é que a gente consegue perceber essa cozinha, né? O contrabaixo é um instrumento muito interessante Porque você não ouve, você sente É isso que é a função do baixo E neste domingo O bairro São Luís de Canoas Estará de aniversário E pra comemorar Será realizado um festival de hip-hop Em uma das praças locais Pra falar mais a respeito Estão aqui com a gente Os organizadores dessa iniciativa O Cristiano Marques E o Alemão do Elo Tudo bem, gente? Tudo bem Uma honra e uma satisfação Poder estar aqui hoje Pra falar desse festival aí Que é uma honra pra nós lá de Canoas Uma felicidade Porque abrange todas as comunidades Esse trabalho, ele é feito totalmente social É tudo gratuito Que a gente distribui Ele é arrecadado com a comunidade Com os comerciantes O pessoal da família Quinto Elemento Família Quinto Elemento É um conjunto de pessoas Que trabalha pra fazer serviços sociais Atividades sociais Distribuição de roupa Distribuição de alimento Ou seja Aquilo que A demanda que aparecer A família Quinto Elemento Se propõe a ajudar Isso é bem bacana E esse trabalho de vocês Ele não se restringe Unicamente ao bairro São Luís No caso, né? Não, não A família Quinto Elemento Sentar em contato Com a família Quinto Elemento Com certeza Nós vamos ajudar Independente Se é pra fazer uma atividade social Bata, eu na minha quebrada Minha quebrada em Porto Alegre Eu não sei como desenrolar Se nós puder ajudar A gente vai ajudar Independente do que seja Entendeu? Quinto Elemento Não se restringe A Canoas Ou ao bairro São Luís Não, Quinto Elemento É social em todas as quebradas Tem esse cunho social Então, e que atividades beneficentes Vão estar sendo desenvolvidas lá No dia do festival Isso, no evento A gente vai ter cortes de cabelo Um pessoal lá que faz um Tem pessoal da Salão de beleza, né? Na volta lá do bairro O pessoal vai estar fazendo limpeza de pele Design de sobrancelha A gente vai ter sorteios de tatuagem Diversas atividades, né? Entre outras, o que acontece? A gente fechou uma parceria também Com os barbeiros solidários Eles desenrolam serviços sociais Em toda Porto Alegre Toda região metropolitana Eles estão fechados com nós Já pelo segundo ano consecutivo Daí eles são oito cabeleireiros Que fazem corte de barba Corte de cabelo e tal Nós fechamos uma parceria Com uma outra barbearia Que é a Tex66 Que os caras estão fechados Pelo segundo ano com nós também Então a gente tem massagem Fisioterapia Corte de cabelo Designer de sobrancelha Pintura nas crianças e tal A gente vai ter uma ambulância Que vai estar estacionada no local A gente fechou uma parceria também Com os bombeiros voluntários São 36 bombeiros De diversas regiões Que vão estar trabalhando no evento Distribuindo cachorro quente Auxiliando nas filas Tem espaço kids no evento também A gente vai ter exposição De carro antigo Queria fazer uma breve Justa homenagem Esse evento ele ia acontecer No dia 19 de maio Infelizmente eu perdi meu sobrinho Um rapaz Tiago Marquesima Um rapaz de 18 anos Fatalidade Daí o que que acontece? Como ele era um apaixonado Por carro O que que eu tive a ideia? O que que eu vou fazer? Vamos homenagear ele? Vamos Então a gente vai estar Grafitando no muro da praça Uma foto gigante dele Um realismo No grafite E chamemos o pessoal Do Arc College Que é um pessoal De exposição de carros antigos Então vai ter exposição De carro antigo Também no evento Para estar homenageando ele Nada mais justo Que Deus eu tenha E daí assim ó Mil cachorro quente Refrigerante Mil saquinhos de pipoca 500 algodão doce A gente vai ter também Diversos sorteios de boné Tênis Camiseta E tudo de graça Lá para a comunidade do bairro Tudo gratuito Cara os quatro elementos Da cultura hip hop Vão estar representados lá né Queria que tu falasse um pouquinho Exato Vão estar presente Os quatro pilares da cultura hip hop Que é o DJ O b-boy MC E o grafite né Vão estar todos presentes E cara Esse evento No caso vai ser a terceira edição já né Comecemos em 2017 2018 E agora em 2019 Cara a gente só tem a agradecer Na verdade a família Quinto Elemento Eu e o Cris somos representantes Mas tem muito mais pessoas por trás disso A gente é um time né Na verdade uma família E são muitas pessoas cara Todo mundo colabora Todo mundo chega junto A gente vai atrás Tanto no burocrático Quanto no pessoal né Sim Buscando o apoio dos comerciantes do bairro Cara tem sido muito lindo cara A gente chegar no evento Depois a gente começou no primeiro mês do ano Foi em Foi em janeiro né A gente começou em janeiro Cara Quando chegou agora em agosto Setembro cara Estourou assim A gente tinha muita coisa doada Os comerciantes Na última edição A gente estava chegando Buscando apoio né Agora por último cara Os comerciantes estão vindo em nós Entendeu Esse do ano sabe Muito lindo cara Muito lindo A gente chegar Depois toda essa correria A gente chegar no evento E ver o evento lotado As crianças brincando no evento Sempre precisar tirar um real do bolso Sabe Sim tem muitas atividades Para elas Lá também Espaços né As crianças na fila Para buscar o lanche O pessoal grafitando o muro O pessoal cantando no palco Lá cara É muito lindo É um trabalho fortíssimo de produção né Parabéns Parabéns estar na tela ali né O convite Faça um convite aí para o pessoal então Para comparecer no evento Bom gostaria de convocar geral então Para no próximo domingo agora A partir das 14 horas Em Canoas No bairro São Luís São Luís Festival Hip Hop 2019 Na praça Pedro Rosa de Melo A partir das 14 horas Até as 21 horas Com diversas atividades sociais Vamos estar fechando Com o Nitro Dia esse ano Esse da Guedes Vai estar fazendo Muitas atividades artísticas lá né Vamos ter balé no palco Vamos ter a escola Rondon de Canoas Que vai estar dançando Uma rapa de Caxias Manu Natu DJ U DJ Sniff Enfim Uma infinidade de artista Que chega junto conosco E com certeza vai ser lindo Vai ser um festival maravilhoso Mais uma vez né Todo mundo convidado então Para colar lá E prestigiar o evento A gente faz uma pausa E já volta com mais Música, entrevista E o quadro antenado Aqui no Radar Não sai daí Valeu meu velho Música, entrevista suportasse o que está por vir minha mentira ao pensar o que eu fiz fingir acreditar que possa inverter não vai aliviar o eu mas em você o tempo passa devagar revelando um outro eu o espelho a me julgar lembranças do que aconteceu o tempo eu já nem sei que eu posso suportar quando a máscara cair o proeu vai estar depois de tudo que eu vendei e o voce da sussurrar pedaços que sufoquei ainda vou me perturbar E quanto o tempo já Nem sei, que eu posso suportar Quando a máscara cair, outro eu vai restar Depois de tudo que enfrentei, viro vozes a sussurrar Verdades que suscutei, ainda vão me perturbar Ainda vão me perturbar Ainda vão me perturbar Estamos recebendo a banda Explicada Teoria aqui no Radar E vamos agora bater um papo com eles Bem-vindos os guris Obrigado, obrigado Velho, comecem explicando aí, né, esse nome Explicada Teoria, de onde é que vem? Essa é pra mim Então, a gente tinha, primeiro, antes de fazer a música A gente queria contar uma história Tinha bolado letras com personagem, tudo Música em cima disso E aí sempre a gente tinha que explicar Tinha que explicar e aí saiu daí Saiu daí A explicação de Teoria ficou explicada a Teoria Tá explicado então Cara, rock e tatuagens, né, duas paixões aí que estão na base, de certa forma, né, na formação do grupo Como é que... Todo mundo é tatuado na banda, né Eu sou tatuador também, então tatuei eles Ah, tu é tatuador, então tu que aproximou essa brisada, né Cara, e vocês compõem todos juntos aí, né, eu tava vendo aqui as letras, todo mundo assina Como é que é esse processo de criação das canções a oito mãos aí, velho? Ah, o processo de escrever, eu acho que tem a mão em si é me do Átila Que a gente cuidar dessa parte mais da história A gente senta um tema, quer escrever sobre o quê? A gente senta, diáloga, discute bastante às vezes E a gente leva o projeto pros guris Mas na hora de compor a parte da melodia É um processo criativo em que todos participam, todos opinam E todos têm a mesma voz dentro da banda, né, quanto a isso Cara, vocês lançaram recentemente aí o EP, né, o prólogo Como é que foi a repercussão desse trabalho aí? Cara, foi excelente Foi uma banda fazendo um ano, mês que vem Então foi muito esperado, foi bem suado Quando saiu o resultado, assim, foi o primeiro de junho que a gente lançou A gente ficou muito feliz que foi um projeto Que a gente vem trazendo já de outros projetos A gente se encontrou, deu certo Eu acho que isso que faz com que a banda tenha tanta vida, assim, sabe Os pensamentos que batem igual Complementa aí É, teve um lance legal sobre isso Que, tipo, a gente acabou acarretando muito a vontade de fazer música Muita vontade e frustração em determinado momento E aí, quando a gente conheceu o Thiago Foi um lance meio assim Ah, eu sou vocalista e não tenho uma banda E a gente era uma banda e não tinha um vocalista E aí, casou e foi demais Se encontrar Casamento perfeito, né E aí, desde então Cara, prólogo no teatro é aquela parte que anuncia, né O tema, o tema da peça Que temas vocês vêm desenvolvendo aí neste EP? Mais um? É, a gente fala sobre... é bastante reflexão E pensar, lutar contra si mesmo sempre, sabe A gente tem os nossos próprios demônios, todo mundo tem E a gente acaba botando isso pra fora A gente trabalha com a música, assim, meio como expressão mesmo Meio como expressão A gente quer mandar um recado, quer falar alguma coisa E é isso aí E a gente acaba trabalhando sempre nisso Sim, sim Cara, e vocês têm dois videoclipes, né Isso E estão preparando aí, se preparando pra lançar um terceiro, né Vai rolar uma festa aí Vocês estão promovendo uma festa aí pra juntar uma grana Pra lançar esse disco Como é que vai acontecer essa função aí Vai ser dia 2 de novembro no Estúdio Legato Vai ser um show aberto pro público E com o ingresso a gente vai divulgar o valor direitinho É só acompanhar a gente nas redes lá E o valor vai ser arrecadado pra fazer o nosso novo clipe Do nosso novo 5 Porque a música tá gravada, mas a gente vai lançar junto com o clipe Vão lançar tudo junto Uma música que vem... é a soma de tudo que a gente fez no EP Melhorada dentro da nossa visão Porque ali a gente botou o nosso... Cara, pra finalizar essa sonoridade de vocês aí Onde é que vocês buscaram as influências? Nossa Nossa, a gente tem bastante grunge Muito, muito adolescente ouvindo grunge Ouvindo perdiano, ouvindo creed E nasceu daí Tá certo O nosso grunge também bastante grunge Top rock Top rock também Pro pessoal conhecer mais o trabalho de vocês Aí vai aonde? Bota no Instagram Explicada Teoria Aham Ou e.eteoria no Facebook ou Youtube Tá lá todo o nosso material disponível Já apareceu na tela ali Então tá aqui o que a gente vai ouvir agora aí pra finalizar A gente vai ouvir agora Não Posso Prometer A música que tá... Primeira música do nosso EP Tá disponível no Spotify e todas as redes Então tá certo O radar de hoje vai ficando por aqui Tem reprise deste programa às 11h30 da noite Fiquem com mais uma da Explicada Teoria Uma ótima noite Ótimo final de semana E até segunda Valeu! Eu tentei não viver Sentindo essa dor Demorei a entender A ilusão acabou Mas não posso prometer Deixar tudo pra trás Eu sei Vai doer Mais em mim do que você Vejo a noite a surgir Vejo a chuva me tocar Sei que tudo vai surgir Fecho os olhos pra enxergar Os dias sem me perder As horas a te esperar Não vão mais se repetir Não nesse lugar Não nesse lugar Mas não posso prometer Deixar tudo pra trás Eu sei Vai doer Mais em mim do que em você Vejo a noite a surgir Pensa a surgir Pensa a surgir Vejo a noite a surgir Tchau